Dez anos depois de saírem da empresa, ex-funcionários visitam o antigo frigorífico Triângulo, que hoje está assim, em ruínas. A indignação por aqui vai além do abandono do local. A principal revolta é com a falta de resposta da justiça, quanto aos direitos não recebidos. A gente está procurando, é o nosso direito, através do sobre a massa falida, porque eu acho que é um direito que a justiça dá para que a gente recebe. Mas já tem 11 anos que não acontece nada. A justiça decretou a falência do frigorífico em 2001. De lá para cá, mais de 100 funcionários que trabalharam no local alegam que estão sem receber até hoje os direitos trabalhistas. Ver que eles venderam, está com dinheiro, não pagar para a gente, dá uma tristeza, é uma revolta muito grande. Porque esse é dinheiro de suar, trabalhado, a gente trabalhou aqui na madrugada, no frio, chuva. O frigorífico começou a funcionar no final da década de 50. Foi aqui que muitos dedicaram horas de trabalho. Seu Alvio Rosa era funcionário do setor de miúdos. Foram 19 anos. É muito tempo, a gente sofreu muito. Hoje a gente deixou ir para trás algumas coisas sem receber. A gente não sabe, vai e procura eles. Eles ficam enrolando a gente, jogando para frente. Hoje muitos estão aposentados por invalidez. Outros estão afastados do serviço. A Dilson, que já fez cirurgia na mão por problemas causados por esforço repetitivo, sofre com fortes dores na coluna. Para ele, os 4.200 reais que tem para receber, ajudariam e muito a família. Tenho três filhos de menor, tenho minha casa para arrumar, não tenho como arrumar. O processo está na segunda vara cível no Fórum de Berlândia. Segundo a advogada Viviane Espíndola, o primeiro passo é analisar o crédito da massa falida, para saber quais são os direitos dos ex-funcionários. Tem que verificar o que existe de valores ou patrimônios nessa massa falida, para que seja leiloado, para que seja apurado e vendido. Verificar se já houve bens que foram a leilão, para apurar os valores e ratear esses valores nos créditos trabalhistas dessas pessoas que têm direito. A advogada diz ainda que a família dos ex-funcionários que já morreram também tem direito de receber indenização. Esse valor vai para o espólio, para o espólio dessa pessoa que faleceu. Se existe um processo de inventário, inclui-se esse valor dentro do processo de inventário. Se não, os próprios herdeiros podem se habilitar e receber esse valor aí. Se não, os próprios herdeiros podem se habilitar e receber esse valor.